De homem na lama De cabeça erguida O justificador O escrito de dívida rasgado foi A minha força espalhante És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Fojada não prosperará A minha força espalhante És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Fojada não prosperará Tirou-me da lama Estou firme na rocha Bocado em Cristo sei pra onde De cabeça erguida De cabeça erguida O justificador O escrito de dívida rasgado foi A minha força espalhante A minha força espalhante És meu refúgio, meu Senhor De cabeça erguida E toda arma contra mim Fojada não prosperará Toda maldição Toda maldição Todo pecado foi cancelado lá na cruz do Calvário Você é livre Você é livre Você é livre Sacode a poeira do deserto E celebra o Senhor A sua força espalhante A sua força espalhante A sua força está nele E a sua força espalhante És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Fojada não prosperará Quem é a sua rocha? Então eu, diga a minha rocha Jesus, ele é minha rocha Ele é minha rocha Jesus é minha rocha Jesus, ele é minha rocha Ele é minha rocha Ele é minha rocha A minha força está em Ti És meu perfuto, meu Senhor E toda arma contra mim Fojada não prosperará A minha força está perdida És meu perfuto, meu Senhor E toda arma contra mim Fojada não prosperará E a minha força está perdida Fima de Deus Eu te toquei Eu te toquei Eu te toquei